Oi pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula a gente vai falar sobre os conceitos teóricos para o desenvolvimento das atividades nos laboratórios de engenharia elétrica. É importante observar que essas aulas, essas próximas aulas que eu vou passar para vocês de conceitos teóricos, elas vão ter um apelo bastante prático. O objetivo não é que a gente tenha uma teoria exaustiva sobre cada uma das variáveis que a gente vai estudar. O objetivo é que vocês tenham um conhecimento teórico mínimo e suficiente para poder entender as atividades de laboratório que a gente vai desenvolver. Então, serão aulas relativamente curtas, com um apelo bastante prático. O que a gente vai ver, o que a gente vai falar, vai ser sobre tensão elétrica, corrente, impedância, aí particularizar para resistência, indutância e capacitância, e vamos falar sobre o retificador de tensão. Todos esses são elementos ou variáveis ou componentes básicos de circuitos elétricos, de eletrônica, que eventualmente são utilizados em diferentes áreas do conhecimento, dentro da engenharia elétrica e mesmo fora, e que vão nos permitir analisar essas grandezas, esses componentes, as características de cada um deles, no laboratório local, no laboratório à distância e através de simulações computacionais. Ok?